Santa Maria foi ou é reconhecida por muitas características. Já foi chamada de cidade dos ferroviários, a de segundo maior contingente militar do país, a cidade de cultura e a década se carteriza por ser uma cidade universitária. No entanto, o emblema que mais acompanha a cidade, não importa a época, é ser a cidade dos comerciantes. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, o CAGED, o setor de comércios e serviços é responsável por 87% dos empregos com carteira assinada em Santa Maria. São 76 mil profissionais que atuam no setor. Seria equivalente a toda a população de Caçapava do Sul, mais a de São Cepé e Júlio de Castilhos, com aproximadamente 76 mil habitantes. Os números apresentados justificam a relevância do setor para o município. Segundo o presidente do CIN de Lojas, região centro, aqui de Santa Maria, Ademir José da Costa, o setor do varejo e serviços é responsável por 65% do PIB da cidade, com 4.500 estabelecimentos credenciados. É a oportunidade da comunidade ver o nosso valor. Porque em Santa Maria, por exemplo, nós geramos 82% dos empregos e quase 65% do PIB. Se nós somarmos o setor de comércio e serviços de Santa Maria, 49 mil pessoas são empregadas só por esses dois setores. Sobra aí 10, 12 mil para os demais setores, tirando, estou falando em cerca, em emprego CLT, não estou somando aí os empregos, a parte pública. Eu acredito que a gente contribui para o desenvolvimento da cidade, da região, das pessoas que estão aqui, através do trabalho que a gente emprega, hoje 37 pessoas, a gente contribui para a sociedade vendendo produtos de qualidade, madeira séria, responsável. Então, eu acredito que ser comerciante é parte do desenvolvimento de toda uma região. Eu sou apaixonada pela loja, pelo comércio. Nós somos os empreendedores que geramos riquezas para o Estado e esse é o nosso orgulho. Geramos empregos também, porque você sabe que a grande maioria do país, do Rio Grande do Sul, são de micro empresários e pequenos empresários. E com muita dificuldade de crescer sempre, né? Então, a gente não consegue crescer porque é muita burocracia e isso é uma coisa que a gente sempre está pedindo para o Legislativo, para a Câmara de Deputados que façam leis, que nos ajudem a crescer, porque nascer grande ninguém nasce, né? Então, nós temos que ter oportunidade de crescer liberdade e menos burocracia. Uma das cartrichas mais tradicionais do comércio de Santa Maria são as empresas familiares. Uma das mais tradicionais, a ENI, existe há quase 100 anos. Outras já estão na terceira geração, como a empresa de as fechaduras. Uma empresa familiar, hoje em dia, se manter não é fácil, né? É um trabalho árduo, difícil para todas as mudanças econômicas que tem, né? E, para nós, então, representa muito, porque está na terceira geração e tem uma empresa com mais de 50 anos de atuação. Para o presidente do Cinde Lojas, o segredo para a manutenção dos negócios é a perseverança e o preparo para os vários tipos de oscilações do mercado, até mesmo a pandemia que culminou no fechamento de algumas empresas entre 2020 e 2022. O comércio é um desafio todos os dias. O comércio todos os dias surgem coisas novas. Eu, há pouco, estava falando que a gente passou por muitas crises, inflações elevadas, onde tu vendia um produto, vendia três produtos, e quando ia repou no estoque, só conseguia comprar um. Tivemos, agora, o desafio da pandemia, que foi fantástica, né? Que a gente não sabia o que fazer, a luta para a gente conseguir manter uma porta aberta para poder entregar um produto na porta para o cliente. Então, a gente vive o desafio do dia a dia constantemente. O presidente do Cinde Lojas acredita que o grande desafio na atualidade, após a pandemia, é a adaptação das empresas à tecnologia e à mudança de comportamento do consumidor. O grande desafio é perceber essas mudanças de comportamento do consumidor que está ocorrendo agora e se preparar para isso, que é a situação do e-commerce, a situação das tecnologias. A gente precisa estar inserido nos meios tecnológicos. As nossas empresas têm que ter uma vitrine, seja no marketplace, tem que ter o seu site atualizado, tem que aprender a vender pelo WhatsApp, aprender a usar todas as tecnologias que tem para nós sobrevivermos.